Oi gente, vamos ver os artigos? Se inscreve no canal e deixe seu like. Muito obrigado! Masculin singulier, masculino singula. Masculin singulier. Ô, le ou, l apostof. Ô, le ou, l apostof. Ô, paille, le père. Ô, paille, le père. Ô, vigno, le vin. Ô, vigno, le vin. Ô, fogo, le fû. Ô, fogo, le fû. Ô, sol, le soleil. Ô, sol, le soleil. Ô, vento, le vin. Ô, vento, le vin. Ô, seu, le ciel. Ô, seu, le ciel. Ô, aluno, l'élève. Ô, aluno, l'élève. Ô, home, l'homme. Ô, home, l'homme. Feminin ou, sengula. Femine, sengulier. Feminin ou, sengula. Femine, sengulier. A, la, ou, el apostof. A, la, ou, el apostof. A, la, ou, el apostof. A, main. La, mer. A, main. La, mer. A, vida. La, vi. A, vida. La, vi. A, irmã. La, sengulier. A, irmã. La, sengulier. A, semana. La, semelier. A, semana. La, semelier. A, igreja. L'église. A, igreja. L'église. Lê aqui com muita atenção. Você vai saber como usar L'apostof na língua francesa. O artigo indéfinido. L'artigo indéfinido. O artigo indéfinido. L'artigo indéfinido. Masculino singular. Masculin, sengulier. Masculino singular. Masculin, sengulier. Oum. E. Oum. E. Oum ome. E nom. Oum ome. E nom. Oum kachoro. E chien. Oum kachoro. E chien. Un ônibus. Un ônibus. Un ônibus. Un ônibus. Feminin, un sengula. Femine, sengulier. Feminin, un sengula. Femine, sengulier. Oum. Une. Uma kose. Une chose. Uma kose. Uma kose. Une chose. Uma impressora. Une imprimante. Uma impressora. Une imprimante. Masculino, plurial. Masculin, pluriel. Masculino, plurial. Masculin, pluriel. Os lê. Os lê. Os lê. Os livros. Lê liv. Os livros. Lê liv. Os homens. Lê zom. Os homens. Lê zom. Os dias. Lê jô. Os dias. Lê jô. Feminin, plurial. Femine, pluriel. Feminin, plurial. Femine, pluriel. As calniss. Lê viande. As calniss. Lê viande. As mans. Lê mer. As mans. Lê mer. As ovelias. Lê brebbi. As ovelias. Lê brebbi. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Se Deus quiser.